Nós seguimos aqui com as dicas de presentes para os dias dos namorados e nós estamos aqui na farmácia do grupo Unipaz com a linha de cosméticos imperdíveis para presentear o amor da sua vida e nós vamos conversar aqui com o Altemar, ele é gerente aqui da farmácia do grupo Unipaz são linhas de cosméticos imperdíveis com preços também especiais, não é isso mesmo Altemar? Com certeza, hoje nós temos aqui uma linha bacana aqui para presentear, tá? principalmente aqui no dia dos namorados, nós temos uma linha da Haskell nós temos linhas aqui da Eudora, que são linhas especiais e com preços muito bons, tá? A gente está com promoções praticamente em todas essas linhas inclusive também em linha de protetor solar, a gente está com preço muito bacana aí eu convido vocês aí para vir até a farmácia e adquirir seus produtos que está com preço bem bacana E a gente ressalta aqui que são produtos, são linhas tanto para o público masculino quanto para o público feminino Exatamente, masculino e feminino, tá? E a gente está aqui na rua Coronel Pedro Martins, na antiga rua do Correio número 77 E pode vir e vocês vão adquirir os produtos com preços bem bacanas E aí E aí